Eu queria dizer uma coisa aqui para todo bolsominion, parafraseando aqui a Mercedes Ganeiro, para toda aquela pessoa que votou Jair Bolsonaro uma tragédia para ser presidente. Vocês sabiam que o voto de vocês tirou a aposentadoria das pessoas? Vocês sabiam que o voto de vocês colocou mais veneno no prato das pessoas? Vocês sabiam que o voto de vocês desmatou algumas Dinamarcas em cinco meses? Vocês sabiam que o voto de vocês entregou as riquezas do Brasil para os estrangeiros e principalmente para os Estados Unidos? Vocês sabiam que o voto de vocês sabotou a educação pública, do ensino básico às pesquisas científicas? Está cortando o investimento na educação pública? Está atacando diretamente as universidades públicas federais? Vocês sabiam que o voto de vocês cortou medicamentos do SUS? Vocês sabiam que o voto de vocês extinguiu o departamento de AIDS do SUS, referência mundial no controle da doença? O voto de vocês está colocando as minorias em risco? O voto de vocês bolsominions libera arma de fogo para uma população raivosa? O voto de vocês deu carta branca para a polícia condenar sem julgamento? O voto de vocês bolsominions bate continência para a bandeira americana? O voto de vocês virou chacina em aldeias indígenas? O voto de vocês bolsominions não respeitam o meio ambiente? O voto de vocês vai pagar 400 reais de aposentadoria para velhinhos que vão morrer a míngua, sem SUS e sem comida? O voto de vocês é violento, homofóbico, racista, ignorante, vexaminoso, fascista, imundo e o mundo inteiro avisou. O voto de vocês é imperdoável. O voto de vocês será inesquecível porque vocês elegeram o pior presidente da história desse país. Vocês estão causando problemas irreversíveis. Vocês são os responsáveis pelos problemas irreversíveis que estão criando no Brasil. Um governo completamente, uma piada a nível mundial. Todo mundo dá risada de Jair Bolsonaro, da família envolvida com o Aranjal. Um governo que se elegeu também graças a uma operação, uma farsa promovida pelo Moro, pelo Dalanhol, que foi a Operação Lava Jato, que condenou gente sem prova, que fizeram um conluio para se promover politicamente e ajudar a eleger esse presidente que está aí promovendo esse monte de atrocidade. Vocês precisam enxergar isso, bolsominions. Vocês precisam enxergar o estrago que vocês fizeram no Brasil. E não é um estrago só de agora. É um estrago que vai durar gerações e gerações. As gerações dos filhos, dos netos de vocês. Que vão pagar pelo que vocês fizeram.